O que está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é a necessidade de abandonar a inveja. Se alguma coisa que eu te dissera que hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, nos versículos 8 a 12. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amansar e domar a língua é tarefa muito difícil. A língua má prejudica o semelhante e se expõe ao mandamento e se opõe ao mandamento de Jesus. Repetindo, a língua má prejudica o semelhante e se opõe ao mandamento de Jesus de amar o próximo como se ama a si mesmo. Domar a própria língua significa adquirir domínio sobre ela. Domar a própria língua significa ser capaz de contê-la e refreá-la. Domar a própria língua é realizar as tarefas e o esforço necessário para tornar a língua obediente e mansa, a fim de que ela seja humanizada. Amansar a própria língua significa diminuir o seu estado selvagem. Amansar a própria língua significa diminuir o seu estado feroz. Amansar a própria língua significa torná-la inofensível ao próximo. Amansar a própria língua significa torná-la doce, através do amor, com o que se pode então beneficiar o próximo. Os versículos relatam que se uma mesma língua bendiza a Deus e amaldiçoa o homem, é cometida uma incoerência, visto que o homem foi feito à semelhança de Deus, de forma que o homem deve ser respeitado e amado. Ninguém pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Não se pode bendizer a Deus e amaldiçoar um ser humano, pois isto indica que no coração não se é capaz de perdoar. Isto indica que no coração não se é capaz de ter misericórdia. Isto indica que no coração não se é capaz de amar. Jesus nos propõe que sejamos capazes de amar até mesmo os nossos inimigos. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Assim, por piores que sejam as injustiças que possam ocorrer sobre ti, nunca amaldiçoes ninguém, pois isto é grave pecado que se faz com a língua. E lembra-te que ninguém deve buscar fazer justiça por si mesmo, porque somente Deus pode fazer justiça, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Romanos 12, nos versículos 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Continuando na sequência dos versículos que vimos inicialmente, vejam os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, nos versículos 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas, a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Há quem abre a boca e queira se passar por mestre de seu próximo, não porque deseje transmitir útil conhecimento para a salvação de sua alma, mas o faz sem conhecimento das leis justas de Deus, falando com hipocrisia e falsidade, porque deseja ferir o próximo com a sua língua peçonhenta, porque deseja diminuir o próximo, tentando passar-se por bom mestre quando, na verdade, é uma cobra peçonhenta que está vendo erros no próximo apenas porque sente amarga inveja, de forma que julga amargamente o mínimo erro de seu próximo, onde, muitas vezes, nem havia erro de fato, caso se conhecesse todo o contexto e circunstâncias daquilo em que se acusa de erro o próximo, de forma que, buscando ver apenas os erros alheios, o falso mestre hipócrita não enxerga o mar de iniquidades que ele mesmo pratica. Quem se permite sentir inveja, isto é, o horrível sentimento de ódio, desgosto ou pesar, ao ver o bem-estar, a prosperidade ou a felicidade do próximo, tem de parar de enganar-se a si mesmo e passar a enxergar como o mundo funciona, ou seja, uma pessoa somente poderá colher frutos se ela plantar. Se uma pessoa é invejosa, precisa compreender que qualquer coisa que existe proveio do esforço e do trabalho de alguém. Se alguém obteve sucesso ou alguma coisa, não foi por sorte ou acaso, foi porque ele se esforçou e trabalhou para obtê-la. E, se outra pessoa não tem aquilo que o primeiro tem, não foi por azar ou acaso, foi porque a outra pessoa não se esforçou nem trabalhou para obtê-lo. A felicidade é, talvez, uma das coisas mais invejadas. Se alguém está feliz, é porque se esforçou em obedecer as leis de Deus, porque a felicidade verdadeira que vem de dentro da alma provém da paz interior, da tranquilidade interior, do entendimento de que tudo está e sempre esteve certo, da fé que sabe que Deus está no comando e recompensa a cada um segundo as suas obras. A felicidade verdadeira vem do repouso que o Senhor Deus Altíssimo concede à alma daquele que o teme e guarda os seus estatutos e as suas leis. A felicidade verdadeira é desfrutada por quem anda dentro dos estatutos e das leis de Deus e não tem coragem de pecar e fazer coisas erradas. A felicidade verdadeira é sentida por quem optou por se firmar na verdade, por quem a felicidade verdadeira é sentida, por quem optou por se firmar na verdade, por quem vê Deus como Pai. Ele obedece as suas leis justas por um ato de inteligência e de vontade. Prefere a verdade do que a mentira, prefere o acerto do que o erro, prefere fazer o bem do que o mal. A felicidade verdadeira é sentida por quem decidiu se firmar na verdade por seu livre arbítrio e por sua própria vontade rejeitou a mentira e as trevas e por sua própria vontade amou a luz. Se alguém está infeliz, é porque não se esforçou em obedecer as leis de Deus. Se alguém está infeliz, é porque negligenciou conhecer e praticar as leis de Deus. Se alguém está infeliz, é porque amou mais o falso prazer oferecido pelo pecado do que o prazer verdadeiro oferecido pelo comportamento moral justo. Se alguém está infeliz, é porque não se importou em se afastar de Deus e de suas leis justas e, diminuindo-se a si mesmo, ignorou a diferença entre o errado e o certo, ignorou a diferença entre o injusto e o justo, ignorou a diferença entre o mal e o bem e, fazendo de conta que tudo tanto faz, preferiu o erro do que a correção, preferiu cometer pecados em vez de se esforçar em agir com retidão. Quem está infeliz, é porque preferiu a mentira do que a verdade. Quem está infeliz, é porque preferiu as trevas ao invés da luz. Quem se permite ter sentimento faccioso no coração, isto é, quem se permite pensar de maneira egoísta, desejando apenas o próprio bem e não se importando com o bem do próximo, o faz porque diminui a sua própria visão sem necessidade, porque enxerga somente até a curta distância em seu redor, exatamente até o perímetro de seu umbigo e, tornando-se míope a si mesmo, não quer enxergar que não está sozinho no mundo, não quer enxergar as bilhões de pessoas que estão diante de seu nariz, não quer enxergar que o próximo é seu irmão, não quer enxergar que o seu próximo tem sentimentos iguais aos seus, não quer enxergar que a dor que o outro sente é igual à dor que ele sente, não quer enxergar que o próximo tem direitos iguais aos seus, não quer enxergar que nada de mais gostoso existe do que ver o rosto de alguém feliz pelo mesmo motivo que algo nos faz feliz. Quem tem sentimento faccioso em seu coração vive a ilusão de estar sozinho mesmo estando vivendo junto a bilhões de pessoas no planeta não permitindo assim que seu coração ame sem medida aos seus semelhantes. O egoísta não quer enxergar a bondade de Deus que faz o seu sol nascer para todos para bilhões de pessoas no planeta e não só para ele. trancado em sua redoma egoísta ainda que conviva com outras pessoas o egoísta se sentirá sozinho porque só pensa em seu próprio bem-estar e não se importa que os outros sofram e agindo de maneira egoísta sua língua peçonhenta somente ferirá o próximo. Antes de continuar com o tema de hoje deixe-o dar dois recadinhos o primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online o sermão da montanha no site da rádio mundial muitos consideram o sermão da montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo comece hoje mesmo em seu celular meu curso online o sermão da montanha no site da rádio mundial muito obrigado o segundo recadinho é que todos os meus programas da rádio mundial estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do youtube Nilson Brenna esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a bíblia sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular em seu tablet em seu computador ou em sua televisão com acesso ao youtube meu canal do youtube chama-se Nilson Brenna muito obrigado retornando ao tema de hoje veja os ensinamentos que encontramos na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de tiago 3 nos versículos 13 a 18 quem dentre vós é sábio e entendido mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração não vos glorieis nem mentais contra a verdade essa não é a sabedoria que vem do alto mas é terrena animal e diabólica porque onde há inveja espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura depois pacífica moderada tratável cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade e sem hipocrisia ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz amado irmão amada irmã se tu sentes inveja de teu próximo pares agora mesmo de julgares o teu semelhante faças cessar toda a fúria e toda a raiva dentro de ti acalme a tua alma sejas senhor sobre ti mesmo sejas senhora sobre ti mesma e torna-te humilde perante Deus e reconheças a verdade de que todos somos filhos de Deus reconheças a verdade de que todos somos irmãos e irmãs reconheças a verdade de que ninguém é melhor do que ninguém mas somos todos iguais em direitos e deveres perante Deus sinta-se o amor que teu Pai Celestial tem por ti e desejes começar a conhecer as suas leis justas e bondosas e como filho do teu Pai Celestial que te ama e como filha do teu Pai Celestial que te ama passes a estudar os estatutos e as leis de teu Deus Pai que estão na Bíblia Sagrada passes a obedecer os mandamentos de teu Deus Pai que estão na Bíblia Sagrada passes a obedecer os estatutos de teu Deus Pai que estão na Bíblia Sagrada passes a obedecer as leis de teu Deus Pai que estão na Bíblia Sagrada passes a estudar a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada porque nenhum de nós tem outro caminho a seguir a não ser obedecer a Deus e a Jesus Cristo passes a ser um imitador das pisadas de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada porque nenhum de nós tem outro caminho a seguir a não ser obedecer a Deus e a Jesus Cristo passes a guardar os mandamentos de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada porque nenhum de nós tem outro caminho a seguir a não ser obedecer a Deus e a Jesus Cristo Jesus Cristo sendo maior do que todos lavou os pés de seus discípulos para nos deixar o exemplo de que devemos ser humildes diante de nosso próximo e nos amarmos uns aos outros veja este relato na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de João 13 nos versículos 12 a 15 depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa disse-lhes entendeis o que vos tenho feito vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br faça meu curso online o Sermão da Montanha em seu celular no site da Rádio Mundial muitos consideram o Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo comece hoje mesmo em seu celular meu curso online o Sermão da Montanha no site da Rádio Mundial muito obrigado todos os meus programas da Rádio Mundial estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do Youtube Nilson Brenna esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular em seu tablet em seu computador ou em sua televisão com acesso ao Youtube meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna muito obrigado veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela Mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus doações mantenedores e dizimistas eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados eu preciso da sua colaboração doe o valor que estiver ao seu alcance mesmo que a quantia seja muito pequena porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar caso deseje ser um mantenedor permanente faça seu depósito mensalmente caso deseje ser um dizimista faça seu depósito mensalmente a sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar depositando o valor que estiver ao seu alcance você será um participante desta obra de evangelização para Jesus eu Nilson Antônio Brenna biólogo profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa clube associação sindicato escola faculdade universidade hotel hospital emissora emissora de rádio emissora de televisão etc em minhas palestras transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada aguardo a sua solicitação muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo faça como milhares de pessoas que já estudaram o sermão da montanha de Jesus Cristo este curso irá modificar a sua vida inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 muito obrigado livros grátis eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br ebooks meus livros em formato eletrônico ebook para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura Rakutin Kobo Amazon e outras acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter a obra já está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a Chuva Ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da Chuva Ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como facebook youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de jesus e passagens da bíblia sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado papéis de parede para celular coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html jesus jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet, através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens. Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna. E aí E aí